Os vageiros que utilizam a nova estação de ônibus da Avenida Independência com a Fiuza ainda cobram a iluminação. Há quatro meses a estação foi inaugurada e o breu ainda continua. A Raquel Ribeiro está ao vivo e traz as informações pra gente. Ela que já esteve com o nosso link nesse terminal e ele continua sem luz. Não é isso, Raquel? Boa noite pra você. Olá, Pulse. Boa noite pra você, para todos que nos acompanham. Então, continua sem luz. Nós estivemos aqui no dia 23 de maio, poucos dias depois de terem inaugurado o Corredor Norte Sul aqui na Avenida Independência. Nesse momento, o Humberto vai mostrar a escuridão. Tem três passageiras ali, elas estão aguardando pra poder pegar o transporte coletivo, já em total escuridão. Ali, só a luz do celular delas mesmas que pode iluminar. Então, fica a insegurança também delas, né? Aqui, mulheres sozinhas, no escuro. Uma obra caríssima que deve custar, no final, 20 quilômetros de extensão, cerca de 78 milhões aos cofres públicos. Só essa área aqui, aproximadamente 40 milhões. E toda a praça está no escuro. Aqui, pro morador que tem que pegar o transporte coletivo, também quem tem que voltar pra casa, enfrenta escuridão total. E o motorista distraído que passar por aqui também, enfrenta uma multa caríssima no valor de 293 reais. Somente no mês de maio, junho, período em que a Transerp começou essa fiscalização, foram aplicadas cerca de 405 multas para o motorista Ribeirão Pretano e pra quem passa por aqui. Por mês, esse valor daria aí cerca de 118 mil reais de dinheiro para a Transerp de multas aplicadas. E ele, que é um morador aqui, mora próximo, passa aqui todos os dias, não aguenta mais ver a escuridão, quer fazer a reclamação. Celso, boa noite. Passa todo dia por aqui, está escuro total. É, boa noite a todos. Eu passo aqui todos os dias, né? Eu trabalho aqui na Avenida João Fiuza e eu moro aqui uma pra baixo da Fiuza. Eu passo todos os dias e, infelizmente, não tem iluminação, né? É um corredor de ônibus que foi inaugurado, mas, por estranho que pareça, não tem iluminação noturna, né? Aí fica difícil. Como que a gente vai pegar o ônibus se a gente não tem a segurança, no mínimo, da iluminação? Fica uma coisa estranha, né? Olha, o Celso e também as passageiras ali revoltadas, todo mundo que passa por aqui, Pusse. E, em nota, a Secretaria de Obras Públicas disse o seguinte, que o projeto já está pronto e que será realizada a licitação, mas não tem uma data para essa licitação por enquanto. É com você. Por aqui, o trânsito continua intenso. Terminal da Independência com a Fiuza, nessas condições aí, sem iluminação, realmente gera muita insegurança. Obrigado, Raquel.